A colisão foi próximo das 8 horas da manhã desta terça-feira, na rua Tomé de Souza, no bairro Alvorada, em frente ao residencial Marnelli, zona sul de Pato Branco. A batida envolveu esta moto CG Titã 150, conduzida por Eduardo Ribeiro de Melo, e este veículo fluence. A polícia militar e o corpo de bombeiros prestaram atendimento para a vítima, que sofreu ferimentos na queda e teve que ser encaminhada para a UPA 24 horas. Danos significativos foram verificados nos veículos.